Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game The Witcher 3. Continuando aqui exatamente onde paramos no vídeo anterior. Agora vamos dar continuidade aqui à missão do Vigrade Sonhadora. Nós libertamos uma sonhadora de uma criatura que estava mantendo ela presa em um sonho. Então agora vamos estraindo até ela para que ela nos dê mais informações sobre a Ciri, sobre o paradeiro da Ciri. Apenas ver que missão é essa secundária que apareceu aqui. É um homem corajoso o suficiente. Você volta para a sua cadeira de... Mas suas... um bruxo? Ah, está aqui a respeito do aviso por acaso? Nem tanto. Mais do que se trata. Eu ouvi direito você está partindo em uma viagem precisa de um companheiro. Não é só uma viagem cruzar o mar. Lembre-se disso. Quando eu fui forçado na infantaria em 1242, eu prometi para minha querida Leta que voltaria vivo, inteiro e com uma pérola de Skeleton. E não era qualquer pérola. Uma pérola negra. A mais rara e mais preciosa. Ora, ora. Ambicioso. Talvez. Mas foram palavras vazias. Eu voltei da guerra, aquela e da seguinte, mas eu nunca cumpri minha conversa. Já passou da hora de mudar isso? Porque se não for agora, então quando? O negócio é... Eu envelheci enquanto isso, como pode ver. Não vou conseguir sozinho. Preciso de um ombro forte para me apoiar. E o ombro de um bruxo é o mais forte que se pode ter. Então, o que me diz? O plano é mais louco do que são. Mas há um charme irresistível nele. Me ofereça algum pagamento e eu te ajudo. Não se preocupe com o dinheiro. Eu trouxe uma boa quantia de casa. Vamos nos encontrar em Skelling, perto da ponte caída em Aribiot. É um pulo até o leito onde as pérolas negras nascem. Tudo bem pra você? Parece ótimo. Te vejo lá. Bom, pegamos a missão Pérola Negra. Depois eu vejo que missão é essa. Agora vamos apenas seguir aqui a missão principal. As pessoas nessa cidade, a gênera passou tão ruim quanto a gênera pessoal dela. Vai aqui, seu almofadinho. Deve pensar assim. Como de costume, eu pilho tudo o que eu vejo pela frente. Então vamos falar aqui com ela. Eu sonho aqui. Nunca testemunhei uma sessão como esta antes. Que dirá participar de uma? Eu te oriento. Primeiro precisamos atingir um tipo de sintonia mental. Terei de fazer algumas perguntas e você responde. É importante dizer a verdade. Responder com o coração. Vamos começar. Para começo de conversa, conte-me uma lembrança que você tenha dessa mulher. Para quê? Faça o que eu pedir, por favor. Preciso da lembrança mais forte e completa que você tiver da... Ciri. O nome da mulher é Ciri. O nome da mulher é Ciri. No entanto, minha lembrança mais forte é de ela saindo do quarto um dia, usando um vestido e dizendo que estava indisposta. Naquele momento eu soube que a Ciri estava amadurecendo. Era inevitável. Fiquei perdido diante daquilo. Compreendo. Quer me dizer mais alguma coisa? Não. Vamos continuar. Você disse que a mulher tem... habilidades? Conte-me sobre elas. Ela é filha do sangue ancestral. Uma descendente de falca sanguinária? A rebelde que foi queimada viva? As profecias dizem que o destruidor do mundo nascerá do sangue amaldiçoado das chamas. São apenas lendas. Sabe quando uma lenda vira profecia? Quando ela tem quem acredite nela. Acho que você está certa em ser reticente ao falar desta mulher. Compreendo. Quer dizer mais alguma coisa? Sim, tem mais uma coisa. Chamam a Ciri de Dama do Espaço e do Tempo. Certa vez perguntei para a Jennifer o porquê. Ela viaja entre mundos. Parece que não sei como falar sobre isso. Não entendi direito o que a Jane me explicou. Só sei que vai além de apenas viajar para lugares diferentes. E que a Ciri carrega um poder imenso no sangue. Compreendo. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Podemos começar? Claro. Eu sabia que você gostava dela. Mas seu tom... As emoções que você esconde com tanto cuidado... Por favor. Podemos continuar? Fique à vontade. E tente relaxar. Você precisa segurar a minha mão e falar sobre a Ciri. Conte-me onde você acha que ela pode estar. Quem poderia estar ao lado dela? Se a Ciri não podia me encontrar... Tenho certeza que teria procurado outro amigo. A quem se refere? Quem sabe o Gandélion. Eles gostavam muito um do outro. A Ciri não pode ter cuidado. A Ciri não pode ter cuidado. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, cuidado que o dano dele está bem alto. Os caras se defendem muito, é difícil tirar dano deles. Tô contente que tenha dado certo. Agora podemos nos cumprimentar como os deuses comando. Ah, quanto tempo, amigo. E aí, Juntan, você parece estar bem. Tenho treinado bastante. Com essa guerra aí, não se acha hidromel de maracã, mas cerveja redaniana é um belo substituto. Você, por outro lado, parece ter emagrecido um pouco. Algo te preocupa? É a Siri. Eu sei que ela veio para a Novigrad. Pode ser que ainda esteja aqui. Quer dizer que ela voltou? Não me diga. Será que eu a reconheceria? Já faz quantos anos? Seis? Sete? Mas, o que ela faria por aqui? Está se escondendo, provavelmente. Pode estar em perigo. Você a viu nos seus sonhos? Algumas vezes. Ela e a caçada selvagem. Ah, isso não é bom. Nada bom. Mas eu sei que ela veio para cá e entrou em contato com o Dandelion. Ah, temos um pequeno problema, então. Onde está Dandelion? Ah, eu também gostaria de saber. Talvez ele possa explicar o que diabos está acontecendo. Eu acabei de voltar, como pode ver. Estava esperando ser recebido em casa com um belo javade quente e cerveja gelada. E o que eu encontro? Uma zona. O Dandelion se foi e a taverna está cheia de medigos. Não faço ideia do que aconteceu. Vamos dar uma procurada. Quem sabe descobrimos algo que nos coloque no rastro dele. Ótima ideia. Eu sugiro começarmos pelo Dandelion. É onde ele escrevia. Bom, galera. Agora vamos ter que procurar aqui indícios do Dandelion. Mas deixa eu só guardar algumas coisas aqui, que eu estou com muita coisa aqui no momento. O que eu estou com muita coisa aqui no momento? O bilhete de uma buça agradecida. Está lendo as cartas de amor de outro? É um semblante vermelho e quente. Vamos espelhar isso daqui. Dez barris de tussan sec, cinco caixas de hidromel triplo de alagante, nada aqui. Não, é exatamente isso que estamos procurando. É a agenda dele. O Dandelion se organizando. Boa. Além disso, tudo o que ele escreveu aqui provavelmente tinha um sistema especial. Caos que só ele poderia decifrar. Na verdade, no passado, às vezes nem isso. Dá uma chance. Pode não ser tão ruim assim. Parece que quando ele herdou o estabelecimento, veio como umas belas responsabilidades. Dentre elas, o livro caixa. Ele também criou o hábito de anotar os horários dos seus encontros, oficiais e particulares. Então, quem ele andou encontrando recentemente? Ah, aqui está. Hum, parece que só andou se encontrando com mulheres. Cachorrão. Não é uma má ideia. O Dandelion fala muito. Ele deve ter contado algo para alguma amiga que possa nos ajudar a encontrá-lo. Estou contando com isso. Hum. É melhor dividirmos isso de alguma forma. Quem sabe... Ah, foda-se. Vou falar com as moças na minha metade e você interroga esta sua. Pode ser? Zoltan espera. Isso aqui está inverso. E você acha isso estranho por quê? Ótimo. Nos encontramos aqui quando você terminar, para ver o que encontramos. Tá certo. Preciso dar uma arrumadinha aqui antes de ir. Não suporto a ideia de voltar para essa bagunça. E faria bem você ler um pouco antes de partir. Se precisar de algo, vou estar ali do lado. Bom, aqui a missão está pedindo para que a gente leia a agenda do Dandelion. Bom, e agora temos que procurar todas essas mulheres que o Dandelion estava... Com quem ele estava saindo para descobrirmos mais informações sobre elas. Então, eu vou apenas pilhar aqui algumas coisas. Bom, galera. Eu vou aqui em personagem. Está vendo? Liberou mais um espaço aqui de multagênico. E também temos mais um ponto de habilidade aqui. Então, o que eu vou fazer? Tem uma habilidade aqui que ele aumenta em 500 a vitalidade do Geralt. Caso é essa habilidade aqui, galera, instinto de sobrevivência, aumenta a vitalidade máxima em 500. Estarei adquirindo essa habilidade e estarei colocando aqui nesse local. E aqui eu tenho um multagênico vermelho, menor. Eu estarei equipando aqui, vai melhorar um pouquinho o poder de ataque do Geralt. Aumenta em 15%. E se eu conseguir um multagênico melhor... Vai melhorar ainda mais. Deixa eu ver se isso aqui aumenta, se é melhor. Aqui é igual. Deixa eu colocar o vermelho de volta no lugar, porque... Acabei tirando aqui sem querer. E é aleatório, galera. Como varia de monstro para monstro, então pode ser que vocês não tenham, por exemplo, o multagênico vermelho. Mas aí vocês vão matando monstros e pilhando. Isso vai surgindo aos poucos. Ainda aqui? Está procurando algo? É, só estou vendo se está tudo no lugar. Os desgraçados podem ter levado alguma coisa para apenhorar. Na verdade, é bom que ainda esteja aqui. Queria te perguntar sobre uma pessoa. Embora bem conheça o toque suave de seda rendada, não rejeita a palha quando pela paixão é tomada. Molly, arruma as coisas da baronesa Lavalette. Ele tem uma baronesa ao seu alcance e se contenta com uma empregada? O Dandélion não julga as pessoas pela sua profissão. Você sabe disso. É como ele diz. Em uma alcova, somos todos iguais. É. Acho que um poeta de verdade observa todos os aspectos da vida. De todas as perspectivas. Se eu não o conhecesse, diria que sente ciúmes dessa marabela. Ah, duvido. Ex-aluna e, bem, as coisas que ele me contou dela. Duvido que eu queria saber disso. Deve ser melhor não saber. As coisas entre eles tomaram um rumo estranho em um momento. Como assim? Ela fazia ele usar roupas de Mímico. Começou a chamá-lo de Christian. E chamava-se mesmo de Arastácia. Hã, quanta perversão. Você não sabe nem da metade. Ela o chamava de seu garanhão. É claro que o tolo achou que era um elogio. Até que ela pegou um freio e rédeas do armário. Ah, o pobre coitado saiu voando pela janela. Vespula. Esse nome me soa familiar. Ela jogou as roupas debaixo dele pela janela? É ela. Gritou algo sobre ele ser um cafajeste com a voz de um fazão tuberculoso? É ela. Arremessou vasos nele? Acho que as velhas chamas nunca se apagam. Como uma rosa encabulada com o seu tom encarnado, a bela rosa afundava em desalente pesado. Rejeitava as suas lições de civilidade, arremessando seu anão com agilidade. Anão? Nunca pensei que ele seria tão humilde. Ah não, é o apelido que Rosa Varadri deu à sua, Guirir. Ótima escolha, não acha? O pai dela é uma aristocrata de Nilfgaard com uma delegação imperial. Comissionou o Dandelion para ser o tutor da Rosa e da sua irmã em retórica, mas a Rosinha preferia o manejo da espada. Como ousa ela rejeitar o grande bardo em favor de um mestre espadachim qualquer? Mais de um ao que parece. Toda semana ouvia fofocas novas sobre como ela deu uma surra no outro instrutor. Tão feio que eles se demitem. Reza a lenda que o pai dela quer contratar uma próxima vítima. Digo, instrutor. Uma figura rara, de dupla natureza. Olhe bem nos seus olhos ou será tolo, com certeza. Ora, ora, ele parece fascinado por esta. É, não é sem motivo. Nunca fui muito fã das elfas, mas essa é excepcional. Ouso dizer que Francesca Findaber ficaria com inveja. Quer falar você com esta? É, pode ficar com ela. Por quê? Sabe, a beleza de uma elfa é como a de um vinho Belcler. E eu prefiro vodka pura. Bem, já estou sabendo tudo o que queria. Obrigado pela ajuda. Bom, apenas peguei algumas informações aqui sobre essas... Essas mulheres que temos que falar. Bom, estarei indo até esse quadro de avisos aqui. E também tem essa missão secundária que podemos estar vendo. Está vendo? Estarei limpando essa... Esse esquadro de avisos. É bom estar pegando sempre. Não ficar deixando passar muito tempo, porque... Tem várias missões que aparecem neles. Então, é bom sempre... O que está pegando. Vou fazer uma viagem rápida até lá para... Para economizar tempo. Bom, aqui está quase o aviso. Vamos pegar todos os avisos aqui. Vamos ver se tem mais algum... Bom, não tem nenhum ponto de viagem rápida perto do próximo. Então, eu vou estar só até o local daquela missão secundária que está aparecendo ali. Para verificarmos também. Vamos pegar todas as possíveis missões. E aí, a gente vê qual... O que deveríamos fazer? Tem coragem de repetir essa calúnia na minha cara? Prontamente. Você é um mutante. Uma aberração. Uma relíquia inútil de uma época passada que deveria ser queimada como um galho seco. A vida de quantas pessoas você já salvou? De lâmias? De lixes? Isso não tem nada a ver. Te fiz uma pergunta. Quantas? Isso é algo para se pensar, pessoal. O pregador é feroz com as palavras. Mas é só gritar com ele que ele enfia o rabo no meio das pernas. Vamos lá, pessoal. A testa daqui não era exatamente uma missão. É apenas isso mesmo. Bom, agora vamos até esse quadro de avisos aqui. Parque de assustar as pessoas do tempo. Ora, ora, outra aberração. Ué. Já esteve em vizinha? Reza a lenda que é mais útil. Bem, hoje de manhã, minha crela, sim, mercado de notícias. Tem assassinatos misteriosos acontecendo em alguma casa. Bom, o esquadro não liberou nenhuma missão. Estranho, porque ele estava amarelo. Geralmente quando está amarelo é porque tem missão para desbloquear. Então, mas enfim, vamos. Bom, agora vamos aqui em personagens, em missões, na verdade. Vamos fazer essa missão, casa mal-assombrada. Eu sou um bruxo! Ai, cara! Estão deixando os vagabundos despelem e entrarem aqui? Por que a guarda tem claro a vigiou os portões? Oh! Bom, o jogo ele trocou sozinho de missão aqui. Deixa eu colocar a... A missão novamente. Pô, essa daqui é aquela casa que tinha aqui. Aquele poeiro, se eu não me engano, que estava... Estava assombrando aquela mulher que nós ajudamos a... A sonhadora. Bruxo! Bruxo! Kurimi, olha só quem veio! Ah, moram juntos aqui agora? Não sabia. Depois que você me contou que Sarah era responsável pelos meus pesadelos, eu decidi ver se o diabo era tão assustador quanto dizem que ele é. Ou ela é. Eu vim até aqui e não encontrei um demônio. Ensino essa pequena Sarah. E não posso dizer porquê, mas gostamos uma da outra imediatamente. Há muito tempo para se isolar de um mundo de monstros, os homens começaram a construir cidades. Mas como os monstros espreitam tanto dentro como fora dos muros de pedra, isso não aliviou os medos dos homens. Na verdade, muros não garantem a segurança de ninguém. O lugar onde você se tranca dentro e todo o resto fora não é sua casa. Às vezes sua casa é um lugar onde... Precisa viajar muito e é longe de encontrar. Bom, concluímos essa missão. Missão bem rápida mesmo de... De se fazer. Agora vamos em missões novamente. Bom, está ali fazendo essa missão. Defensor da fé. Temos que ir fazendo essas missões secundárias para a gente conseguir subir um pouco mais nosso nível. É muito importante. Bom, e nós temos um depósito de contrabandistas. Eles são... É bom a gente estar pegando. Tem muita coisa boa que costuma ter. Tem muita coisa boa que costuma ter. Bom, vamos pegar tudo que tinha aqui. Vamos ver o que... O que liberou aqui para a gente. De espadas, de... De armadura. Olha, liberou essa espada de prata, domador. Espada muito boa, está vendo? Ela aumenta em 70... Ela aumenta em 70... Ela dá bem mais dano do que a gente está atualmente, está vendo? Aqui a gente está ultimamente... Atualmente está de 81 a 99 de dano. E essa daqui... De 149 até 183. Então... Vale muito a pena. Está trocando de espada aqui. E agora vamos fazer uma viagem rápida aqui até o local da missão. Primeiro fica aqui perto. Vamos... Vamos lá. Vamos eliminar esse guerreiro em Dr. Yuga. Vai que ele viveu. Muita gente. Vocês viram que essa espada aqui, ela é muito boa mesmo, está vendo? Como que eu consegui... Eliminar rápido esse Dr. Yuga. Ah, essa missão secundária nós temos que consertar. Essas estátuas de alguns deuses. Agora vamos ver o local do próximo aqui. Bom, não fica muito longe, mas não tem... Nenhum ponto de viagem rápida até lá. Então eu estarei... Estarei indo com o Carpeado. E assim que eu chegar lá, eu volto. Bom, galera. Cheguei aqui. Agora vamos ver... O encerramento dessa missão. O que você tem a ver com isso? Somos os Arautos do Trovão. Gotas pesadas de nuvens carregadas. Quando solto, o nome do Trovão deverá ser Mega-Homem. A população local diz que os deuses estão irritados. Não temem a fúria deles? A fúria dos deuses? Os deuses estão mortos. Só não nos livramos dos restos podres deles. Os membros moribundos de uma superstição que fere os outros. Ótimo. Preciso de um favor, porém. Você tem que limpar tudo o que fizeram aqui. Então voltem de onde vieram e se livrem das brasas lá. Religião é o ópio das massas. Deus está morto. Assim falou o mestre Friedrich D'Oxenfurt. O povo simples teme religião e padres, não os deuses. E este medo nos escraviça em grilhões de ignorância. Devemos forjar uma nova moral ou nos livraremos dela completamente. Por mais divertido que este show seja, estou entediado. Vão embora e não voltem mais. Ou o quê? Ou falarei para a diretora sobre vocês. Repressão! Ataquem o lacaio do sistema! Muito cuidado com eles. Geralt não tem muita resistência a socos aqui. Não deixem eles cercarem você. Se verem mais de um junto é bom você estar saindo de perto. Porque às vezes você leva dois socos juntos de duas pessoas e você já morre. Consegui eliminar o primeiro. Agora vamos eliminar esse daqui. Agora falta apenas esse último aqui mesmo. Mas ele já está quase morrendo. Bom, completamos a missão Defensor da Fé. Vamos apelhar aqui os corpos deles. Então agora eu vou marcar aqui no mapa o próximo local que eu estarei indo. É bom eu estar voltando para um ponto de viagem rápida. Porém aqui nesse local tem monstros que a gente não consegue estar vencendo ainda. Está no nível muito acima do nosso. Então eu estarei indo até esse local aqui. Que é o ponto de viagem rápida mais próximo de... De onde eu estou. Que eu consiga estar usando. Pelo menos. Então eu estarei indo até lá galera. E assim que eu chegar lá eu volto. Bom galera eu cheguei aqui no local de viagem rápida. Então deixa eu ver aqui as missões que temos disponíveis. Bom galera eu tentei fazer esse contrato aqui de End do Bosque. Só que a dificuldade dela está um pouco acima do normal. Então eu resolvi deixar para fazer depois. Eu até ganhei um troféu. No momento que eu estava tentando fazer esse contrato. Que é o Complu Contra a Natureza. Que é aquele troféu de... Estar usando o ambiente contra 50 inimigos. Ao derrotá-los. Então está passando aqui na tela agora. Nesse momento o... O momento em que eu peguei esse troféu. Então galera agora... Agora eu estarei indo para... Deixa eu mostrar aqui de novo. Então galera agora vamos estar indo para cá. Está vendo que tem uma missão secundária disponível aqui para pegarmos e... Vamos ver que missão é essa. Marcar aqui no mapa o local dela. Temos que tentar subir de nível logo. Porque... Está tendo muita missão que fica muito... Nível muito acima do nosso. E nessa dificuldade que a gente tem que respeitar muito a... O nível das missões. John Verdon, se lembra? Você me salvou dos afogadores. Eu estava duro na época. Agora, bem, o meu bolso está cheio. Aham. Com dinheiro que pertencia aos refugiados. A vingança foi doce. Achei que viria pela sua recompensa. Eu pago com gosto. Você salvou minha vida. Não tem outra. Mas, se estiver querendo umas porradas... Aqui estou. Deveria ter te deixado lá. Amarrado bem na beira d'água. Bem. Não se pode voltar no tempo. Mas eu me disponho a garantir que a sua consciência não te incomode mais. Peguem-no. Falta apenas escaria do escudo. Eu espero apenas meu sinal carregar. Porque ele baixa o escudo e fica fácil para eliminá-lo. Bom, agora o Gerald está com sobrepeso. Ele não vai conseguir correr mais. Tentar me livrar de algumas coisas vendendo ou algo do tipo. Então, só vou piliar aqui as coisas que tiverem disponíveis por aqui. Bom, agora vamos ter que usar bastante o Carpeado até conseguir me livrar do peso. E o Carpeado fica indo para longe de mim. Não sei porquê. Bom, eu estarei voltando para cá. Qualquer coisa eu já aproveito e vendo algumas coisas para aquele comerciante ali. Para conseguir um pouco mais de coroas. Também resolvo o problema do peso que o Gerald está carregando. Tempos difíceis. Falaram aqui com esse comerciante. Me mostre o que tem no estoque. Bom, galera. Estarei vendendo essas coisas que eu não estou utilizando, tá vendo? Essas espadas. A não ser que ela seja melhor do que a que eu tinha. Essa daqui eu não vou vender, porque ela é melhor do que a que eu tenho atualmente. Estarei vendendo essas pistas também. Hoje eu não vende nem uma carta de Gwent, nada do tipo. Mas ele tem até coisas interessantes aqui. Mas eu não vou comprar, não vou gastar dinheiro com nada agora. Até mais. Bom, galera. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses três locais aqui de missão, tá vendo? Que aí vai estar liberando mais coisa. Mas eu estarei fazendo isso em off. Eu recomendo que vocês façam o mesmo. Para não tomar muito tempo do vídeo com isso. Então, assim que eu estiver no último local eu volto. Já está mostrando a próxima missão que estaremos fazendo. Então, até mais. Bom, galera. Eu peguei aqui nesse quadro de avisos. Então, agora o último que faltar. Vou mostrar aqui no mapa para vocês. Peguei os que estavam aqui em cima. Na verdade, agora tem apenas um aqui embaixo. Mas eu estarei pegando depois. E agora vamos aqui em missões. Eu estarei fazendo essa missão aqui. A verdade está nas estrelas. Que é uma missão que não tem... Não exige nível nenhum. Então, vou aproveitar aqui e já fazer viagem rápida para o local. Então, vamos até lá. Vamos falar aqui com o adivinho que nós jogamos Gwent nos vídeos anteriores. Ah, está de volta. Tome. Obrigado. Uma boa oferta que vale uma previsão. Ah, está bem. Vamos ouvir. Vejo um lobo branco. Ele olha enquanto uma grande víbora morde e devora um lírio prateado. Ele quer saltar, quer lutar, mas a serpente é mais rápida. O lírio deve morrer. Não é o futuro. Já passei por isso. E você provavelmente ouviu em alguma balada. O meu terceiro olho está vendo menos à medida que envelheço. Mas se trouxer raiz dracônica... Uma planta rara. Rara mesmo. Mas ela costumava crescer em uma caverna ao sudeste daqui. Está bem. Verei o que posso fazer. Bom, vamos encontrar essa raiz para ele. Mais rápido. O Carpeado não pula aqui, então dá a volta aqui. Bom, galera. Estarei indo até o local da missão. Onde continua essa missão. Então, vou cortar aqui a viagem. Então, assim que eu chegar lá, eu volto. Bom, cheguei aqui próximo do local, então... Essa é uma caverna. Então, agora... Deixa eu usar uma poção aqui. Estarei usando essa poção aqui. E a opção do gato. Vou colocar aqui na parte de baixo. Ela melhora a visão do gerente. Em locais que são muito escuros. Bom, aqui temos alguns carniçais para estarmos eliminando. Vamos se livrar de todos eles aqui. Esses daqui são bem fáceis de... De matar. Eles estão no nível 2. Só apelhar todos eles aqui. Bom, e agora temos que analisar esse local com o sentido de bruxo do Geralt. Para ver se a gente encontra essa raiz que o adivinho precisa. Então, vamos lá. Raiz dracônica. Será que pode mesmo ajudar um velho homem a ver o futuro? Bom, agora é só voltar mesmo e entregar para ele. Vamos lá. Essa caverna não é muito escura, então não precisei usar a poção. Bom, galera. Agora estarei levando aqui a raiz até o... O adivinho. Assim que eu chegar até ele eu volto. Bom, cheguei até o local aqui. Agora vamos só entregar aqui o... O que o adivinho nos pediu. Ah, está de volta. Tenho o que você pediu. Obrigado. Agora me dê um instante. Vejo um lobo avançando em direção a uma torre solitária pelo meio de uma nevasca. Ele segue a andorinha, mas a andorinha não ouve os uivos do lobo e voa cada vez mais alto, pois ela sabe que é a última vez que voará. Profecia de Itlaine. Bom, completamos a missão. A verdade está nas estrelas. Deixa eu ver se tem algum bom para apelhar aqui. Bom, galera. Estarei encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se inscrevam no canal, que assim vocês estarão me ajudando bastante. Vejo vocês no próximo vídeo, então, dando continuidade aqui à saga do Geralt. Um grande abraço, então, para todos vocês. Valeu. E até mais.